E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin, o meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou analisar mais uma hipotética fusão que quase aconteceu em Dragon Ball e na semana passada eu fiz um vídeo sobre a fusão Gotan, que no caso a fusão entre o Goku e o Mr. Satan que quase aconteceu também durante a saga Martin Bush Dragon Ball Z e naquele vídeo eu analisei o seu possível poder, habilidades, importância, o que mudaria e por aí vai e hoje também será a mesma coisa, só que agora com outra fusão também hipotética que no caso foi a fusão entre os Androids 17 e 18 e apelidado pelo Kaoshi como a fusão do Androids 35 e esse nome é fenomenal, é muito bom e essa fusão quase aconteceu durante o torneio do poder de Dragon Ball Super mas acabou que o roteiro interferiu e essa fusão nunca aconteceu só que eu estou aqui para poder analisar e dizer qual seria o seu poder, a habilidade e o que mudaria um torneio caso tivesse acontecido tudo bem explicado nesse vídeo e lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball não perca nenhum, muito obrigado por assistirem, então vamos começar e primeiramente eu vou resumir o contexto e isso aconteceu durante o anime de Dragon Ball Super no torneio do poder e foi no momento em que o Zeno liberou a utilização do brinco potara e nisso Kaoshin sugeriu que os irmãos 17 e 18 fizessem a fusão e até chegou a dar o nome para eles que seria o Androids 35 e caso alguém não tenha entendido aqui 17 mais 18 é 35 mas acabou que essa fusão nunca aconteceu mas aí fica a dúvida e se por acaso tivesse realmente acontecido o que mudaria? e já aproveitando eu vou responder uma dúvida muito comum que é a seguinte é possível ter uma fusão entre homem e mulher em Dragon Ball? e a resposta é que sim isso já aconteceu com o Daika Oshin e para quem não sabia o Daika Oshin é uma fusão entre homem e mulher já que ele acabou se fundindo como uma bruxa então os Androids 17 e 18 poderiam se fundir numa boa mas se caso você tentar me perguntar como é que fica a fusão de corpos e órgãos meu parceiro é o seguinte tem coisas que é melhor não pensar e vai por mim é muito melhor não pensar nisso mantenha sua mente sã e foque no quesito poder e habilidade só outra coisa fisiológica esquece vamos focar no poder aqui que é muito melhor mas então qual seria o poder da fusão entre os irmãos Lápis e Lazui? qual seria a força deles? e bem como eu sempre digo a fusão possui dois bônus de similaridade e o de rivalidade e o bônus de similaridade é ativado quando os dois usuários tem alguma semelhança genética entre eles seja a mesma raça ou a mesma família e já o bônus de rivalidade é quando os dois tem uma rivalidade entre eles e segundo o Dragon Ball Fusion esses bônus multiplicam o poder em dezenas de vezes e nesse caso 17 e 18 ativam um bônus que é o de similaridade só que nesse caso tem um porém porque eles ativam esse bônus ao nível máximo isso porque quanto mais próximo e semelhante o usuário for mais forte esse bônus por exemplo uma fusão entre irmãos ou então pais e filhos ela terá um bônus muito maior de similaridade em relação a uma fusão entre amigos ou então desconhecidos isso ocorre devido a semelhança genética que é muito mais fácil entre irmãos ou então pais e filhos e como a 18 e 17 são irmãos gêmeos a fusão vai ter um bônus muito maior mas em contraparte eles não terão outro bônus que é o de rivalidade até porque os dois não são rivais e sabendo disso agora vamos calcular qual seria o nível de poder dessa fusão caso tivesse acontecido e para nossa sorte em Dragon Ball teve uma fusão com as mesmas características do que essa que no caso foi a fusão da Kefla isso porque a Kefla é a fusão entre Caulifla e Kale e nesse caso as duas são da mesma raça porém não são rivais e dessa forma também ativando bônus de similaridade e não de rivalidade então a fusão da Kefla e dos Androids tem as mesmas condições de fusão entretanto enquanto eu pesquisava eu descobri uma dúvida que é a seguinte afinal Caulifla e Kefla são amigas ou são irmãs? e tipo assim eu sempre achei que elas fossem amigas porque no anime a Caulifla fala que elas são amigas de infância entretanto enquanto eu li o mangá Caulifla chamou a Kefla de irmã e daí eu fiquei na dúvida se elas são irmãs de sangue ou só de consideração então quem souber a resposta por favor comente aqui embaixo, beleza? isso porque se as duas realmente forem irmãs isso aqui pode alterar a comparação de poder mas enfim, continuando, a fusão entre Caulifla e Kefla teria a mesma condição que a fusão entre 17 e 18 e com isso eu irei fazer agora uma comparação de poder individual entre eles só que tem um pequeno problema tentar comparar nível de poder em Dragon Ball Super é uma missão quase impossível até porque os níveis de poder sobem e descem o tempo todo e sem contar que tem muita incoerência e muita diferença entre anime e mangá mas enfim, mesmo com muita incoerência, muito absurdo, eu vou aceitar para poder fazer o vídeo logo e é o seguinte, Caulifla e então, a Caulifla teve um momento que ela estava em Super Saiyan 2 porque o 2 tem só no anime e tem no mangá contra o Goku base e estava perdendo só que então, do nada, ela começou a se igualar ao Goku e depois ultrapassar o seu poder e a desculpinha do Super, ela está se adaptando a luta ah tá, eu acredito, eu acredito muito nisso claro, ela está se adaptando, confia aham, sim mas tá, eu não vou nem questionar para não desperdiçar meu ódio em cima do Super aqui à toa à toa, não com motivo, mas enfim, entendeu tá, aceita isso aí Caulifla nível Goku isso aqui é tão absurdo, mas tá bom vai, 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 vai e já Kale, com o seu Super Saiyan lendário o PSEC, controlado o cabelo feito, sai das contas lá conseguiu rivalizar com o Goku Super Saiyan God depois de perder mais seu nível 6 Super Saiyan God, basicamente e já os Androids no caso, a 18 é mais difícil mas eu acho que ela é nível Goku Super Saiyan 1 até abaixo algo assim e já o 17, no anime ele é nível Goku Super Saiyan Blue impressionante e no mangá ele é nível Goku Super Saiyan 3 mas então, basicamente, seria mais ou menos isso aí e agora, fazendo a conversão e comparação de poderes ficaria mais ou menos assim a fusão dos Androids 17 e 18 seria mais forte do que a fusão da Kefla forma base, também inferior a fusão da Kefla em Super Saiyan lendário e controlado então, o poder do hipotético Androids 35 seria mais forte que a base inferior a Kefla Super Saiyan, que é nível de poder ali e levando em conta que no anime a Kefla perdeu para o Goku se um superior presságio então, a fusão dos Androids também perderia e, consequentemente, também não conseguiria vencer e derrotar o Jiren então, no primeiro momento não seria muito útil entretanto, no final seria bastante útil e fundamental isso porque os Androids possuem energia ilimitada e, graças a isso o 17 conseguiu trocar golpes com o Jiren no final porque ele estava muito cansado então, ou seja se o 17 conseguiu lutar contra o Jiren no final a sua fusão também conseguiria e, quem sabe, até venceria mas isso levando em conta a versão do anime porque no mangá isso não acontece então, talvez no mangá não seria tão útil assim mas, no anime funcionaria perfeitamente já que o 17 sozinho conseguiu equiparar a luta contra o Jiren então, sobre o efeito da fusão que vai multiplicar seus poderes e poderia vencer naquele momento o Jiren então, analisando essa hipotética fusão entre os Androids 17 e 18 que resultaria na criação do Super Androids 35 seria assim muito útil para o torneio do poder mas, então sobre essa fusão é basicamente isso e comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre essa hipotética fusão dos Androids você queria que tivesse acontecido ou caso aconteça no futuro com mais aqui embaixo a sua opinião e lembrando aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball não perca nenhum muito obrigado por assistirem até a próxima saia jeans valeu falou fui tchau